Olá pessoal seja muito bem-vindos a mais um vídeo no canal meu nome é Felipe e desde já peço para você me seguir aqui no LinkedIn se conectar comigo tá bom pode mandar o convite lá deixa também o seu inscrito aqui no YouTube deixe seu like comenta aí se você gostou do vídeo se tiver mais sugestões tá bom estamos bastante conteúdo que já contamos aí com 127 vídeos né é todo dia tem vídeo teórico tem que fazer também bastante coisa técnica a gente tá muito a fundo com o curso de álgebra linear no momento que eu gravo esse vídeo mais um exercício de álgebra linear foi a hora que tem então ó três minutinhos coisa rápida então sempre tem um tempinho aí para estudar para adquirir conhecimento gratuito ok e hoje a gente vai falar sobre o conceito básico não é um vídeo tão longo sobre marketing de guerrilha e marketing de boscada bom bom o marketing de guerrilha ele foi popularizado no início ali no livro no claro guerrilha marketing de j. corrent leveson publicado em 1984 então já não é um conselho um conceito tão é novo né então leveson definiu marketing de guerrilha como a arte de fazer com muito pouco e se concentra como estratégia que utiliza a criatividade e a inovação para atingir o público-alvo de forma impactante e inesperada né isso combate curso né então é se focar ali em ter um baixo custo ter um pensamento de forma ali que você vai economizar mas também vai engajar muitas pessoas muita gente então isso é uma boa para muitas empresas né sejam elas pequenas forte ou grande porte bom e é frequentemente usada né por pequenas empresas e startups que buscam se diferenciar o mercado altamente concorrido com pequenas e grandes empresas não é uma prática utilizada para empresas menores sobressaírem de certa forma em algum ponto ali é sobre as grandes empresas né bom o marketing de emboscada ele é uma estratégia que consiste em aproveitar eventos patrocinados por outras empresas para promover a marca própria sem pagar pelos direitos de patrocínio né então isso aqui é um bom é um tema bem mais sensível então por exemplo empresa patrocinar um evento esportivo e outra pode me utilizar também chamado como ambush marketing pode ser usado slogans ou imagens semelhantes aos dos patrocinadores oficiais também pode ser usado anúncios mídia né offline então existem diversos mecanismos mas aqui no brasil o marketing de emboscada ele é considerado uma prática de concorrência desleal conforme artigo 195 da lei da propriedade industrial de 9.279 barra 26 e essa prática ela pode ter uma multa zinha bem cara né porém eu trouxe um exemplo aqui para vocês verem a situação que ocorreu em 1984 a empresa de cartões de crédito american express distribuiu cartões com a frase a america express é o cartão oficial da copa do mundo a empresa não era patrocinada para o funcionador oficial do evento mas a frase causou confusão entre os consumidores né então você gera aí um atrito né com esse marketing de emboscada que deve ser bem pensado para que não haja nenhuma consequência tanto para a empresa quanto para os consumidores bom algumas diferenças aqui na estratégia o marketing de guerrilha ele busca criatividade e inovação e o marketing de emboscada ele aproveita de eventos patrocinados por outras empresas ou ali alguma ação de marketing né para pegar um embalo o objetivo aqui no marketing de guerrilha é atingir o público-alvo de forma impactante e inesperada causar realmente um boom ali é uma surpresa e aqui no marketing de emboscada a gente visa promover a marca própria sem pagar pelos direitos de patrocínio isso é muito errado né eu considero muito errado por conta de você mesmo está usando uma marca que não é só promover alguma coisa que você não está pagando em cima né a aplicação do marketing de guerrilha é que empresas de diferentes portes e segmentos então aqui a gente pode ter um porte pequeno porte médio e até grande porte também pode se fazer uso do marketing de guerrilha e o marketing de emboscada ele busca de diferentes contextos e segmentos né realmente ele tenta achar uma brecha para se promover em cima bom o marketing de guerrilha ele tem consequências legais no caso né tem possíveis implicações em caso de uso indevido ou abusivo né você pega ali o marketing de guerrilha mas tenha bem cuidado para que você não prejudique ou não saia prejudicar outras pessoas e aqui o marketing de emboscada você pode ter possíveis consequências legais no uso do marketing de emboscada então é porque eu por exemplo estou patrocinando meu produto e do lado eu coloco um slogan ali da sei lá uma mensagem com o slogan da coca-cola né se aquilo ali foi interpretado o indivíduo indevidamente ou se provar que eu fui antiético né usar o nome da marca para promover o meu produto sem as devidas permissões eu posso ser muito bem ali punido em algum momento e até sofrer consequências legais né bom proteção do marketing ele tem avaliação e monitoramento constante claro né isso é necessário né é necessário né para que não saia dos três e o marketing de emboscada ele tem medidas pernas então já é outra coisa bem diferente bom pessoal aqui eu não vou reproduzir esse vídeo mas eu quero que você abra primeiro link nessa descrição aqui do vídeo e venha para esse material e quero que você assistir a esse vídeo o marketing exemplo da coca-cola ele é um exemplo que ilustra bem né essa estratégia e vai te fazer compreender melhor através desse exemplo tá bom por questões de direitos autorais não vou reproduzir aqui mas vou te deixar o link aí você vai no youtube que pela apresentação ele vai te direcionar para esse vídeo ok bom pessoal muito obrigado esse é um vídeo curto mais que eu te trazer esses dois conceitos e você começar a dar os seus próprios passos nesses dois conteúdos tá bom peço que caso você tenha alguma um projeto ou alguma sugestão pode me enviar um e-mail que se aparece aqui na tela clica no link no link do youtube também se inscreve deixa o seu like comenta e compartilha com mais pessoas que estão estudando tá bom muito obrigado e até a próxima